Como será que é a vida no Japão? Será que os japoneses comem? Será que eles compram? Como será que eles se divertem? Como será a vida dentro de um apartamento, um micro apartamento aqui no Japão? Finalmente chegamos no Japão e estamos na cidade de Osaka, que é simplesmente a segunda maior cidade de todo o Japão e também conhecida por ser a capital gastronômica e uma cidade cheia de peculiaridades. Mas como será que é a vida aqui? E para mostrar para vocês como que é a realidade de vida aqui na cidade, a gente veio simplesmente para o coração de Osaka, que é um lugar chamado Dotonbori. E aqui é completamente cheio, extremamente turístico, mas é também onde a vida da cidade acontece. Para você ter uma ideia, Osaka tem cerca de 19 milhões de habitantes. E eu acho que só no começo desse vídeo, você percebe que eu acho que um terço está passeando no coração da cidade hoje. E a minha primeira impressão é que é bem parecido com aquilo que eu esperava de Japão. Eu esperava isso muito de Japão. O que você achava? O que você achava, Sonsão? Exatamente isso, super notável. Eu achei que o rincondeiro é cheio, mas estou achando que Osaka é mais. E onde a gente vai entrar aqui, aqui você vai ver pessoa, porque aqui o espaço é menor e olha só que loucura isso aqui. E apesar desse vídeo começar um lugar turístico, a gente também vai para um bairro afastado, onde a verdadeira vida acontece. E a gente também vai mostrar o micro apartamento que a gente está ficando. Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor primeiras impressões que eu já fiz na história desse canal. Eu vou te falar que eu estou muito impressionado com esse lugar. Isso aqui é uma espécie de rua de compras, lotado de lojas diferentes. E essa, com certeza, é uma dessas lojas diferentes. A gente mostrou para vocês o Hong Kong no começo da entrada de um mercadinho, que tinha essas caixinhas, que você colocava as moedinhas, rodava e pegava os brinquedos. Olha lá, ele está fazendo nesse exato momento. E o brinquedo é meio sortido. Ele rodou, colocou a moeda, pegou o brinquedinho e ele vai descobrir o que é agora. E aqui é muito interessante, porque você acha basicamente todo tipo de brinquedo que você imaginar, inclusive Pokémon, já que Pokémon faz muito sucesso aqui no Japão. E olha o tamanho dessa loja. Essa loja é gigantesca só para isso. E se você acha que aqui ela acabou, olha isso aqui, gente. Que loucura, que absurdo. Tem andar para cima. Olha isso aqui, gente, eu estou muito impressionado. Tem andar para cima, você continua andando. Tem mais brinquedos aqui. Que loucura, uma loja com mais de um andar cheio de coisinhas, de brinquedos. Olha só para você entender, tem todo o que é tipo de anime diferente. Animes que eu nunca nem vi na minha vida. Personagens bem diferentes, aqui parece até Dragon Ball, mas está diferente do Dragon Ball. Você simplesmente coloca a moedinha, custa R$ 2,00, gira e aí vai cair um bonequinho sortido. E uma coisa que eu estou impressionado é que essa não é a única loja. Você vai do lado com outra e essa daqui está um pouco menor que aquela, mas é concorrente do ladinho. Com certeza esse lugar vai ter muita, mas muita coisa diferente, hein? E óbvio que além daquelas lojas diferentes, igual aquela que a gente mostrou de brinquedos, também tem as tradicionais, principalmente de marcas japonesas como a Uniqlo. Aqui basicamente você vai encontrar de tudo. Só que a nossa missão aqui é encontrar o que é peculiar, o que é diferente, o que é gostoso. Gostoso, nossa, é exatamente isso. A nossa missão não é ficar mostrando para vocês loja de lacoche. Nossa missão é mostrar para vocês coisas completamente diferentes. E eu acho que para mostrar coisas diferentes, beleza, aqui está legal, mas eu acho que a gente vai ter que se enfiar nos becos da vida. A gente vai ter que se enfiar nos lugares onde os turistas não se enfiam. Eu estou japonês. Então vamos procurar uma saída desse lugar aqui. Está cheio de marcas grandes e vamos procurar aquelas coisas tradicionais de verdade. Aquelas coisas que os japoneses de fato consomem. Bom, agora a gente vai começar a tentar explorar pontos não tão turísticos assim para ver a vida da cidade fora daqueles pontos de lojas. Bom, eu saí de lá e já comecei a ver umas coisas bem diferentes. Olha isso aqui. Eu não sei se isso aqui é um macarrão, se isso aqui é uma panqueca. Eu sei que está escrito aqui que é de chá verde isso aqui, mas não tem nada de verde. E essa daqui, essa panqueca, talvez não seja de chá verde que é verde, né? Negócio meio doido. E logo aqui do lado, temos o quê? Temos um beco. E esse beco que a gente vai explorar, eu quero saber aonde que vai dar isso aqui. Que ponto da cidade que a gente vai cair depois que terminar de atravessar esse bequinho aqui. E é bem estreitinho, né? Inclusive não pode passar a bicicleta, ó. Aqui está escrito, bem no chão escrito não, né? Tem um desenho gigante aqui que não pode andar de bicicleta nesse local. Nossa, tem uma bandeira da Itália aqui do nada. Olha que loucura isso aqui. Eu estou no Japão, onde que eu estou, gente? Tô... Opa, é isso. É isso, pessoal. É isso que eu gosto, ó. Você vem aqui, ó, sobe o degrauzinho. E aqui, meu filho, aqui você vai descobrindo de verdade os lugares. Olha aqui, aonde que você vai descobrir isso aqui? Vê um turista. Não tem um turista nesse lugar, meu filho. Por quê? Porque aqui é a vida escondida do Japão. Olha só, agora eu estou no Japão. Agora, de verdade, eu estou no Japão. De uma bandeira da Itália ali, completamente aleatória. E eu quero falar uma coisa muito de primeiras impressões, que é a limpeza da cidade. Inclusive, o veículo está limpo. Exato. É muito limpo. Muito limpo. E minha primeira impressão que eu tive das pessoas até agora é a educação da galera. A galera é muito educada. E os carros são muito grandes. Aqui você pode ver que é só caminhonetão, carrão grande. São os carrinhos minúsculos, gente. Os carrinhos aqui são muito, mas muito tiquitos. Olha esse caminhãozinho aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Um caminhãozinho, um caminhãozinho não, é um carrinho, né? Tipo uma vãzinha. Mas eu não estou entendendo. Eu não consigo sentar dentro desse trem aqui, não. Pelo amor de Deus. Aí você olha do lado aqui, ó. Mais um carrão. Aqui é só carrão, até porque, né? Olha o tamanho das ruazinhas. São tão estreitas que você tem que ter carro pequeno. E eu acredito que pra estacionar aqui também deve ser uma luta gigante. E uma coisa que eu notei muito aqui é como a galera anda de bike. Se liga nisso aqui. Eu vou fazer um 360 pra você ver a quantidade de bicicleta. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Bicicleta lá na frente. Aí a gente vai girando aqui, pra você não ficar tonto. Bicicleta, bicicleta. Aí a gente vai girando. Um super caminhãozão. Olha o tamanhozinho do caminhãozinho. Aí bicicleta, bicicleta. Caminhão de bicicleta. E olha aqui. Tem placa falando, ó. Não pode funcionar a bike. É porque essa bike é diferente, profissão. Ela tem um guidom mais alto. Essa daqui tem uns guidom um pouquinho mais baixo, entendeu? Não pode só que de guidom alto aqui. E aqui a gente vê outra coisa muito interessante. Tirando o fato dos carrinhos super pequenos, que eu tô achando esse aqui fantástico. Eu não conseguiria nem ser caminhoneiro aqui. Tem essas vendinhas aqui, ó. Inclusive o tiozinho tá pegando alguma coisa. Eu quero ver o que ele quer. Ele tá pegando chá gelado. Aqui, ó. Mostra. Não é o produto de verdade. Eu até achei que era o produto de verdade. Eu ia falar que era muito estranho. Mas aqui, basicamente, ele veio aqui, comprou um chá gelado, um chá verde gelado, por 130 ienes, de 600 ml. E isso aqui fica espalhado pela cidade inteira. E se você não acredita em mim, é só você virar pra lá. Você vai ver mais maquininhas também espalhado. E um caminhãozão. Caminhãozão. Agora, tem uma coisa que eu vi que era muito interessante. Que ali na rua da frente, eu vi uma galera passando de kart produção. Eu vou correr, porque eu quero mostrar. Com a sério, eles levam o Super Mario aqui. Que tem um Mario Kart na rua. Eu vi na rua, não, não é possível que ali seja uma pista de kart. Peraí que eu vou correr lá pra mostrar um. Ó, bem da câmera, né? Bom, aí você tá andando na rua. Aí você simplesmente vê a galera andando de kart. Será que a galera que leva o Mario Kart a sério? Eu não tô acreditando nisso. Tá no meio da rua, gente. Olha que loucura isso aqui. Inclusive, aqui tem tanta, mas tanta bicicleta que é difícil você achar estacionamento pra ela. E quando você acha, você tem que vir aqui e pagar pelo estacionamento. Isso aqui é muito louco. E o mais louco é que a polícia passa pra ver se tá dando multa ou não tá dando multa. Será que é isso? Não é possível. Eles tão de bike também. Que loucura isso aqui, gente. Agora, minha curiosidade é, o que será que os japoneses comem além do sushi? O que será que tem de diferente? A gente vai mostrar pra vocês também como que é o micro apartamento que a gente tá ficando. Mas isso que vocês tão vendo nesse exato momento é só um supermercado. Exatamente isso. Um supermercado com uma roda gigante que ela é completamente diferente. Agora, imagina como vai ser o vídeo de supermercado que é o vídeo de amanhã. Inclusive, eu só vou fazer se vocês deixarem um comentário pra mim fazer. Mas agora é o seguinte. Quanto será que os japoneses ganham e como será que são as notas japonesas? E eu saquei aqui algumas notas e talvez seja a nota mais diferente que eu já vi, produção. Uma nota meio sem cor, né? Mais sem graça. É, a mais sem graça. Pode ter valor, mas é sem graça. Olha só, as notas... Essas aqui veio tudo igual pra mim, né? Parece dinheiro de mentira. Parece dinheiro de banco imobiliário isso aqui, gente. Inclusive, a gente usa a conta nômade pra sacar dinheiro em qualquer lugar do mundo e você consegue ganhar até 20 dólares de cashback usando o cupom FELEAU20. E é o seguinte. O salário mínimo do Japão fica em torno de 1.050 dólares. Cerca de 5 mil reais. E um monte de ien. Dá um caminhão de ien isso aqui, gente. Pra você ter uma ideia, dá cerca de 153 mil iens por mês. Você teria que carregar muito dinheiro. Mas agora o que a gente vai entender é o seguinte. Quanto que a gente precisa pra comer em um lugar que tá lotado de fila e que simplesmente é uma das comidas mais tradicionais e populares aqui de Osaka. É isso que a gente vai descobrir. E como a gente é maré e vai com as outras, eu já me feiei na fila aqui, né? Que tá bem cheia, produção. Se você olhar pra cá, ó... Meu filho, tem muita gente nessa fila aqui, hein? Deixa eu já ficar aqui antes que eu perca meu lugar, né? Que eu fico zanzando pra lá e pra cá em Gombokoéu. Guardo meu dinheiro e vou me esperar na fila aqui. Depois de mais ou menos 40 minutos esperando aqui na fila, tá chegando a nossa vez. Ele prepara ali no espaço bem limitado. Então é só uma pessoa preparando. E eu tô com medo de não dar pra mim. Minha família vai ficar muito triste. Faz muito tempo que eu tô aqui, meu Deus. Os meninos. Como eu só adoro, menino? Divide. Já pensou que ele tem que começar tudo de novo? Não, eu peço pros meninos. Juro? Peço? Vou falar assim... Como é que eu falo esse japonês? Não sei. Eu sei que eu vou falar licença. Um. Yummy, yummy. Um só. Eu tô com fome. Bram, 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 barriga, meu filho. Vai dar? Pelo amor de Deus, tem que dar. Tô vendo uns ali, hein? Sobrou um ali pra mim. Eu acho que as pessoas de trás... Olha, mostra a fila pra trás. Mostra a fila pra trás. Pra trás ninguém come. Pra trás é no mínimo mais 50 minutos pra comer. No mínimo. E não vai dar pra todo mundo que tá ali na fila não, hein? E a fila tá só aumentando. Vai dar. Uh, vai dar. Não precisa nem de troco, não. Qualquer todo troco que você quer uma moeda. Não, tá acabando já. Não, olha aqui. Dá pra você ver aqui? Dá, tá pra fazer. Vem, ó, vem 8, então dá pra... Nossa, dá pra mais, no máximo, eu e mais um. Talvez mais, ó, sobrou as moedinhas aqui. Nossa, mas a gente... Nossa, tem uma moeda furada no meio. Diferente. Não é bem diferente mesmo as moedas. Eu quero saber demais não. Você só quer comer agora. Tudo que eu quero comer. Nota, não quero nada. Não quero nada disso. Obrigado, gozaimasu. Obrigado, gozaimasu. Tô tão ansioso que eu tô até me batendo aqui, me caindo. Depois de 50 minutos chegou o momento. Esse é o momento sagrado. Agora chegou o grande momento de experimentar, talvez, uma das comidas de rua mais famosa daqui. O takoyaki. Vamos ver como é que ele é. Olha só isso aqui. É basicamente uma bolinha polvo. Agora o negócio é, será que é gostoso? Parece uma espécie de omelete envolvido. Bom, agora o negócio é saber se é bom, né? Meu Deus, é bom. Eu não gosto de polvo, mas isso é muito bom. Meu Deus. Não, vou até pegar mais um, gente. Eu tenho até plateia aqui, ó. O rapaz tava me assistindo aqui. O polvo tá aqui dentro, ó. Consegue ver esse negocinho branco aqui dentro ali? Desfazendo com o roxinho ali? Aham, dá pra ver. Aquilo é um polvo. E aí ele é todo cremosão, ó. Olha como ele é cremosão. Valeu. Esse, com certeza, é o nota 10. Nossa, é muito 10 aqui. É maravilhoso. Eu vou comer aqui tudinho. Bom, com certeza absoluta, isso foi um nota 10 e custou mil ienes. Que vai dar a cerca de seis e pouco. O editor deixou na tela. Agora, como será que a vida num apartamento muito pequenininho, como que é o transporte público? Será que funciona aqui no Japão? Agora, uma coisa que todo mundo fala é que o transporte público aqui no Japão é extremamente eficiente. E pra tirar a prova, a gente vai até o nosso bairro de transporte público. E uma coisa que a gente consegue notar é que é extremamente limpo. Isso é indiscutível. E o preço é também bem razoável. Porque é 12 reais pra duas pessoas. E o metrô, ele é extremamente rápido e passa a todo momento que a gente consegue chegar no nosso destino de forma muito eficiente. Em qualquer destino, na verdade, né? Você pode transitar pelo Japão inteiro usando só o metrô. E esse é o mini apartamento que a gente tá hospedado. E você tá literalmente dentro do banheiro com a gente. E aqui já tem um sistema extremamente curioso. Porque isso aqui é onde você toma banho, mas é onde você também pendura as roupas. E o mais doido que eu tô ainda tentando entender é esse espaço é onde você pode tomar banho, mas você também pode tomar banho aqui nessa banheirinha. E quando eu falo que é banheirinha, se liga nisso. Imagina eu ter que tomar banho numa banheira dessa. Um menino de 1,6m, se eu tivesse que virar... Não dá. Eu tô entalado. Eu tô entalado. Sairia água aqui e tem... Gente, não consigo. Eu tô batendo. Eu quero quebrar. O que que eu faria? Eu teria que vir aqui e fazer assim, ó. E aí cabe eu em pé. E aí eu não consigo... Se eu abrir meus braços, eu basicamente bato aqui. Tô tomando meu banhozinho em pé aqui. Agora uma coisa curiosa é porque... Esse sisteminha aqui é fantástico. Primeiro que você tem uma máquina de lavar aqui. Extremamente pequena, de 4,5 litros, mas ela é bem pequenininha mesmo. E aí quando você termina de lavar, você não tem onde secar. Porque o apartamento é muito pequeno. Então você vem aqui, ó. Clica nesse botãozinho aqui. Aí olha a mágica. Dessa ventoinha, sai um vento. Olha isso aqui. Eu vou tentar colocar até o negócio aqui perto, ó. E aí esse vento aqui seca a nossa roupa, que é exatamente isso que a gente tá fazendo. E a única camiseta que você tá vendo minha que é azul, é a camiseta que eu uso pra dormir. O resto é tudo preto mesmo. E uma coisa interessantíssima nesses micro apartamentos, eu acho que é toda a casa do Japão. São esses banheiros. Eu nunca recebi um tratamento bondário tão VIP na minha vida. Aqui a gente tem botão pra limpar. Tem um monte de botão que eu não sei o que é. Mas eu já saí apertando. Os jatos estranhos, os ventos. É bem diferente. O negócio é bem quentinho. Vou te falar que o melhor tratamento que eu já tive na minha vida foi num vaso desse. Eu fico aqui jogando por horas sentado, se deixar. E o bom mesmo é que você sai do banheiro com essa porta gigante, que eu quase entalo aqui pra poder sair. E aí você já cai longe na cozinha, que é relativamente grande. As coisas são meio baixinhas pra me cozinhar, eu fico batendo a cabeça. Mas aqui temos um fogão, duas bocas. Toda a entrada de casa japonesa você não entra com sapato. Então você tem que tirar sempre o sapatinho aqui na entrada. A cozinha é razoável. A produção fica aí pra gente ver quantos passos dá na cozinha. Dá um, dois, tô em cima de tu. Três. Se a gente der um passinho pra trás, que já começou o quarto, dá mais um. E a geladeira? A geladeira é grande. Né? Eu vou colocar a geladeira, o micro-ondas, a chaleira em cima e o feio ainda é maior. É maior que tudo amutuado, né? Maravilhoso. E aqui, outra coisa que eu achei interessante, e eu ainda não sei o que é, mas é interessante que tem muito botão. Eu apertei esse botão porque verde nunca dá problema, vermelho sempre dá problema, gente. Mas nunca pode. Aqui eu acho que é a temperatura da água. Porque 42 graus Celsius, se fosse o ar condicionado, o ar conheço, nós estaria fritando aqui dentro, né? Eu acho que é a temperatura da água. Porque eu acho que tem aquele sistema de aquecimento de água, tipo, na Europa, eu acho que é assim que funciona. Grande apartamento, hein? Bem japonês, é bem o que eu estou lá do Japão. Lugares com espaços bem pequenininhos. Não é feito pra pessoas grandes e chubaquenses igual eu. E aí você sai da cozinha e já está na cama. Banheiro, cozinha e cama, tudo interconectado. E a nossa cama de casal tem uma coisa interessante. Que a cama de casal aqui no Japão é pra um casal japonês, né? Porque ela é pequena. Olha aqui, meu pé quase... Olha, banha o meu pé aqui. Meu pé quase fica pra fora quando eu estou dormindo. Ou é que tudo é muito pequeno. Mas uma coisa que eu gostei foi a sacada. Porque a sacada eu achei maravilhosa. Se tivesse diminuindo a sacada, podia ter uma casa duas vezes maior. Porque a sacada é um outro quarto aqui, pessoal. Olha isso. A sacada é um quarto. É maior que o nosso quarto. Isso aqui? A sacada é gigante. Agora, esse é o bairro que a gente está hospedado. Aqui é onde realmente a vida mais do dia a dia está acontecendo. Lá você vê as crianças jogando bola num campão de terra. Tá vendo? Aqui é uma construção, né? Esse aqui não. É lá no finalzinho aqui, ó. É um campo de terra ali. E aqui são os apartamentos até mais antigos, né? Que a gente viu aqui que as construções eram da década de 60, de 70. As mais novas que a gente encontrou foi de 90. Então as coisas aqui são bem mais antigas. E aqui é um lugar, diria que um pouco mais acessível, né? Inclusive, o que a gente pagou aqui foi cerca de 50 dólares à noite. Mas, comparado com o que vale a gente pagar caro, obviamente, porque a nossa estadia é curta. Então se você fosse fazer um aluguel aqui, sairia cerca, que a gente pesquisou, de 700 a 900 dólares americanos pra você viver mais ou menos nessa região. A gente está pagando quase o dobro disso, porque, obviamente, a gente está fechando por Airbnb e o preço acaba sendo mais caro. Inclusive, eu achei uma passagem secreta. O que será que está aqui? Será que eu posso saber isso aqui? Eu estou com medo agora. Como é que tem um bicho aqui embaixo? Olha. É a casa de baixo. É a casa de baixo. Deve ser pra casa de incêndio. Está rolando agora ainda. Vamos correr aqui. Meu Deus. Olha, eu estou vendo a casa de baixo todinha. E é do lado também. Você consegue ver tudo lá. Abri a tampa pra você ver. Agora vamos fechar, porque senão o vizinho chama a polícia pra nós daqui a pouco aqui. E a gente não sabe o que faz. E tem outra coisa curiosa. Consegue ver esse negócio aqui embaixo aqui, uns ferro enferrujado? Aqui é o estacionamento do prédio. Ou de qualquer outro lugar que queira estacionar aqui. Isso é um estacionamento. Super diferente. As pessoas vêm aqui. As plataformas vão subindo, trocando os espaços. E os carros ficam aqui, flutuando em cima. Bem interessante, né? O negócio é você deixar. O que a gente fez no próximo vídeo foi o que o vizinho aqui.